MÚSICA Essa daqui rapaziada é a menina, a menina é o meu cavalo também, fora o espírito, essa menina por muito tempo foi do Renato Garcia, ficava lá naquela casa antiga, lembra quando tinha um cavalo lá? É ela, ela é mãe já daquele potrinho ali ó, elas só andam junto, a menina é minha e aquela lá chama Lua, é do Elto, do pai do Renato. Então, menina, se apresenta aqui no canal, que ela também é meu cavalo, só que ela não aparecia muito porque eu andava mais com o espírito. Essa menina rapaziada, ela é um pouquinho selvagem, tá ligado? Não que ela seja selvagem, é porque mano, ela é pouco andada, ela não tem goma, então ela não anda muito bem. Tipo, o passe dela é gostoso de andar com ela, mas tipo assim, às vezes ela tá uma louca, mano, ela mexe a cabeça pra lá e cai, tenta te derrubar. Tem que ser pião de verdade pra andar com esse cavalo aqui, né menina? Ó, as olhas dela ficam meio pra trás, que ela tá meio braba. Não é um cavalo meio tipo dócil assim, que se dá na mão de qualquer pessoa, a pessoa anda. Não é um cavalo, menina? Menina? Separa, hein menina. Mano, vamos selar, vem. Vamos selar ela. E cai, para de ficar correndo atrás dos outros. Ó, aonde ela vai, a lua vai atrás, tá ligado? E elas, mano, é inseparável. Tipo, essa menina aqui rapaziada, é muito, mas muito novinha, tá ligado? Se liga, a gente vai selar ela aqui agora, vamos dar uma voltinha com ela, porque eu quero mostrar pra vocês a minha menina nova, mano. Esse aqui é meu cavalo. Mano, eu já dei banho nela, algumas pessoas já sabem que eu tenho ela, mas algumas sabem que eu não tenho, tá ligado? O cavalo há um tempo atrás, o coronado me deu. Mano, vamos selar o bicho. Vamos rapaziada? Agora o Elton tá medindo ela. Ô, é medindo ou é pesando? 3,70 quilos. Mano, a gente pesa os cavalos assim, ó. Não tem mais. 3,68. Ah, tá. 300? 300, tá com 300. 300, tá com 300. Eu acho que não, esse cavalo tem 170 quilos. Acho que não, tá louco? Eu pego esse cavalo aqui. Então vai, então. Eu levanto ela. É 390 quilos. Isso aqui é 390 quilos? Se tem que sair à frente dela, ela pate? Gente, ó, de verdade mesmo, todo mundo que tá aqui, quem sabia que esse cavalo aqui é meu? Eu não sabia. Eu sabia um pouco. Eu sabia que eu tinha um cavalo, mas não sabia que era esse. Você até que era um rolo, assim, um rolo. Eu não lembro se você ganhou, se alguém te deu. Coronado. Coronado, foi coronado, te deu? Isso, eu vou explicar essa área pra vocês, pra todo mundo já saber, até vocês. Seguinte, quando eu fui entrar pra esse mundo de fazenda, o Coronado e o Renato estavam indo muito no Aras. Laçando. Laçando e vindo no Aras e tal. Mano, eu não me apeguei ao cavalo, tá ligado? O Thiago, o Thiago? O que você tá fazendo, Thiago? O que é isso, cara? Tá com sono? Mano, eu não tinha esse apego pro cavalo, eu não era peão. Quem cuidava do cavalo e cuida até hoje é o Elton. O Coronado pegou esse cavalo e me deu, tá ligado? Aí chegou na época que eu gostei de cavalo e eu comprei o meu e eu tinha esse mais um. Então, basicamente, isso era essa. Só que... O Coronado me deu esse cavalo. O cavalo era do Renato, só que era mais do Elton que do Renato, que o Elton cuidava dele. Aí o Renato vendeu sem o Elton saber, daí o Elton descobriu e ficou, meu Deus, me deu meu cavalo. Isso. Mano, basicamente... Que confusão. Mano, basicamente, esse cavalo sempre foi do Elton, não era do Renato. Só que o Coronado comprou do Renato. E o Renato? Só que o Coronado me deu. Isso. E o cavalo é meu. Só que quem cuida é o Elton, porque o cavalo era do Elton. Então, na verdade, o Renato foi esperto. Girou dinheiro pra ele e continuou sendo do Elton. Pô, é tipo isso. Então, é por isso que eu sempre falei, mano, eu não tive o apego emocional que eu tive com esse cavalo igual eu tinha com o Spirit, porque o cavalo é do Elton. É assim que o Renato faz dinheiro? É, Renato. O Renato é muito inteligente. Ele vendeu o cavalo pro Coronado, o Coronado me deu, mas o cavalo não é meu? Então. Tipo, é mais do Elton que meu. Mas tá bom, eu aceito essa parceria. O Elton tá cuidando bem do cavalo, eu sei que ele sempre cuidou. Ele gosta, mano. Ele gosta da menina. E da lua. A lua é sua. E essa aqui é nossa, então. O Renato escolheu de presente pro Renato de aniversário. E o Renato vendeu. O Renato vendeu. O Coronado que me deu. Eu vendeu o Renato de presente, mas era meu mesmo. Eu não tenho cachorro, ó. Eu não tenho rambinho, não tenho kiki, nem arara. Mas fica tudo em casa. É tudo pro Renato. É tudo seu. Renato é irinho. É do Renato é irinho. Chama, mano. Então esse aqui é meu cavalo, a história é essa. Tá ligado? Agora a gente vai acelerar essa menina aqui, ó. Essa menina aqui é forte, irmão. É bruto. Mano, eu quero ver um pião. Um pião. Que tem coragem de andar nessa menina, porque ela é bruta. Ela não esque... Mano, ela esquecita de andar. Eu vou andar com ela, mano. Tipo assim, tem hora que ela tá de boa, mas do nada ela vira a cabeça e começa a chacolejar. Tiago, eu duvide de você andar com ela, mano. Você vai ter medo de andar com ela. Então, ó. Velho, porque ela corre do nada, mano. Você freia ela. Ela só caiu a cabeça. Esse cavalo é arrasto os pés no chão, o cavalo pode ser de anão. Nossa. É verdade. É tamanho. Bota o anão, mano. Bota o anão, bora. Vamos andar de cavalo? Já tem há muito tempo, a Tiago, mas bora. Bora? Bora. Do seu tamanho. Documento. Camanho não é documento. Rapaziada, então é isso. Vamos selar o cavalo. Agora você já sabe como que é essa história do meu cavalo, que não é tão meu assim. É do Elton. Que é do Elton ainda. Um pouquinho tá na parte dele, mas eu ganhei, mano. O coronavídeo me deu. Tem um vídeo aí, olha aí. Ó, Léo, aqui atrás de você tem um presente. É seu, não é trollagem, tá ligado? E é pra você cuidar muito bem desse presente e você começar a ter uma interação melhor com o campo. Então, em 3, 2, 1, pode olhar. Esse é seu novo cavalo. É mentira. Te juro. É mentira. Aham. O que é esse cavalo aqui? Eu comprei pra você. Seu c... É o cavalo do Renato, mano, acredita? É a menina. Aham, eu comprei dele. Juro, por Deus, que eu, mano, me desdobrei pra comprar esse cavalo dele. Sério? Aham. Como assim? Eu comprei o cavalo dele, mano. E ainda é seu? Não, agora é seu. Era meu por... Você me deu? Hoje atrás eu comprei, agora é seu. Como que tem cavalo, viado? Não. Não quer o vasco aí. Pega, não. Não, não, não. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. O que é que eu vou fazer com isso? Eu tava pensando aqui, é um pouco fora do assunto, mas legal. O anão, ele é tipo um boneco falante. Que o boto pega ele lá e coloca no chão, sai lá e ele fica falando. Tá vendo? Olha lá, velho. Tipo, é um papagaio de ombro. Enfim, era só isso. Vamos, sei lá. Vamos, sei lá. Bora, sei lá. Mano, vamos andar com a menina. Vamos pegar o outro lá pra não dar problema, né? Fechou. Ah, filha, tem muitos momentos. Rapaz, esse cavalo aqui, gente, tipo assim, ele... Ele não tem marca, né? Tipo, ele não é um quarto de milha, ele... Como que é isso? Petiço? O cavalo que não tem marca, ele chama petiço. Vira-lata. Vira-lata, mais ou menos isso. Mas vira-latinha, tá ligado? Ele não tem marca, ele não tem trote, ele não tem laço, ele não tem... Ele não tem tambor. Ele não é... É um cavalo. É um cavalo que... Você esteve com ela, do lado, eu amo esse cavalo aqui. E ele, mano, é muito bom, tá ligado? É, ó, tu me explica. Pra andar, ele é bom. Ela é boa. Ela anda bem. Tipo, como que você sabe que um cavalo é bom? Quando o cavalo é ruim, mano, anda só. Mano, você... Não tem um negócio na barriga. Mano, a barriga mexe, os ombros mexem, tudo mexe. Quando você anda com ela, ela anda suave, gostoso. Então você anda assim em cima, ó. Mano, tipo, nem mexe. Você galopa com ela, mano, você galopa gostoso. O único problema dela é quando ela... Mano, ela dá umas limpadas, assim, ó. Ela não obedece seu comando. Ela vira, fala assim, ó. E sai correndo. Aí dá medo, né, ó. Aí dá medo, né, ó. Tem que andar ligeiro. Tem que andar ligeiro com ela. Vamos dar uma voltinha nela, vamos selar. Deixa eu ver se eu lembro ainda. Vamos selar, bicha. Vamos selar, bicha. Você vai ter coragem? Eu vou. Então vai, então. Mano, esse cavalo aqui... Ela é terrível. Tem que ter coragem. Então, bora lá. Eu tô, um desejo de sorte. Com Deus. Mano, vocês vão ver que esse cavalo aqui... Não é qualquer cavali, não, meu parceiro. Esse cavalo aqui... Preparada? Preparada? Você tá segurando, né, bicha? Não anda, não anda, não anda. Calma. Calma, calma. O quê? Aí. Aí, rapaziada. Tamo andando já com o meu cavalinho. Chama, papai. Mano, é o seguinte. Vou dar uma volta com ela pra lá, pra ela dar uma agaçada na energia. E, mano, esse cavalo aqui é bruto. Chama. Opa. Opa. Opa, 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 opa. É. Que isso? Pera pro seu vídeo, pode mostrar. Nossa, mano, é um cachorrinho. Ela pegou um lar lá na porteira. Nossa, que franquinha. Caramba, que massa. Essa pessoa lá... Aí ela pegou e falou assim, por favor, se vocês puderem cuidar dela ou achar um lar, não tem condições de ficar com a criatinha. Aí deixou lá na portaria da fazenda. Eu acho que não vai ficar com ela. O que você acha? Nossa, a branquinha. É que se o rei do gado falar que não vai ficar, mano, não tem que fazer. É, então o rei do gado liberou. Ah. Então eu vou apresentar o cachorrinho. Eu vou falar, o rei do gado é o cara mais horrível dessa temporada. Não sabe fazer, é preguiçoso, acorda meio-dia, é um vagabundo, não trabalha, faz puta queima da vida. Mas pelo menos teve um coração bom aqui. Teve um coração bom. Ele não presta pra nada. É o pior rei do gado que eu já vi na minha vida. Sério? É a minha vontade mesmo. Se ele falasse alguma coisa com os cachorrinhos, eu chegava lá e dava uma bicuda nele. Mas deixa eu encontrar ele que eu vou lá e dou um tapo. Mano, e eu tô com raiva. Eu tô vendo que ele tá fazendo esse cabra pra caramba, tu dá. Mas você vê ele assim? Eu reveto ele, a cara dele, de verdade. Eu vou chutar a cara dele só pra ele ver. E aí, pessoal? Mano, de verdade, tá todo mundo feliz? Eu tava falando aqui agora no vídeo que você tem o melhor coração de todos. Por quê? Porque você manda em tudo e você aceitou o cachorrinho. Mano, é mentira. Pode, vamos dar um abraço. Ela tá um pouco mentiroso. E sabe como é que é o nome dela? Hã? Renata. Sério? Eu que batizei. Ela na minha? É, eu que batizei. Ela te deixaram lá na cartaria. Na minha coisa? Nossa, Renato. Foi ele? Você não mandou de mim? Mua! Ezinho, ó a menina que era a sua, depois virou do coronar, depois agora é minha. E do seu pai? É, acho que é do meu pai, na verdade. Tchau, é o famoso, você compra, mas não passa de novo. Não, eu expliquei a história. Todo mundo já entendeu que é mais do seu pai do que minha, mas ela é minha. Essa égua é boa, velho? De verdade mesmo. Tá, anda. Por isso que você vendeu, né? Não, mas vai lá, fica aí. Não. Não, velho, ela é espertinha, mano. É, pra derrubar o outro. Você é o melhor cara que anda de cavalo daqui. Você tem que fazer só... Não, eu vou andar. Dá um rolê. Vou dar um rolê. E outra? Pode passar na água que ela entra. Pode ir. Sério? Vamos lá embaixo. Bora, rapaziada. Vamos andar, então. Um cavalinho. Segura aí, Jamie. Pera aí. Onde aconteceu? Pera, 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 pera. Opa. Eita. Olha, ela não freia. Freia, freia, freia. Eita. Oh. Shhh. Freia, freia. Não, assim não. Mano, tá vendo? Ela corre, aí ela não obedece. Calma, menina. Calma, menina. Calma, menina. Calma, menina. Calma. Calma, menina. Mano, ela já vai correndo, ó. Shhh. Calma, não galopa, não. Mano, eu tô puxando, tá ligado? Shhh. Calma, vamos passear. Ó. Ei. Shhh. Calma. Rapaz, essa menina aqui, ó. Ela é boa. Ela é boa de galope. Ela é boa pra andar. Só que, mano, às vezes ela dá doida que ela corre, tá ligado? Então, é isso que eu tenho que pegar nela. Eu tenho que acostumar a andar com ela de boinha. Opa. Ó. Tá vendo? Ó. Ó, ó. Ó, o que ela tá fazendo? Sozinho, ó. Voltando, ó. Shhh. Eh, eh. Ó. Shhh. Não. Ah, shhh. Ah. Ah. Não. Calma, menina. Calma aqui, ó. Vira pra cá, vira pra cá. Shhh. Aqui, ó. Shhh. Oh. Vamos descer lá. Quem controla você é eu, pai. Vamos descer ali. Ó. Ó. Shhh. Pra cá. Bora. Isso. Boa, menina. Boa. Bora. Bora. Lua. Vem, Lua. Ó. Pra cá. Quem te controla é eu, papai. Mano, esse cavalo, rapaziada, não é domado. Tá ligado? É por isso que às vezes ele dá uma brigada assim, mas dá pra andar. Um peãozinho não conseguiria andar. Tipo, mano, já ficaria, ó. Já vai pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Vamos descer ali. Vamos, mano. Ó. Ali tem a trilhinha pra gente ir, ó. Vem com sozinho, ó. Vamos descer aqui. Chama. Isso, bebê. Isso. É, rapaziada. Tô dando uma voltinha com o meu cavalo. Isso aqui é meu cavalo, mano. Isso aqui é minha menina. Lua. Vem, Lua. Aí, ó. Vem, Lua. Vem, Lua. Ó. Os boi do guia ali. Os gado. E aí, Sky? Sky? A Sky fica correndo atrás dos cavalos. Shhh. Ó. Ei. Calmou. Calmou. Lua. Lua. Vem cá, vem. Mano, ela fica puxando quando ela quer voltar. Vamos descer ali embaixo. Andar na sombrinha. Chama. Mano, eu lembro no dia que eu prendi o meu cavalo aqui, ó. O Spirit. Shhh. Pra cá. Parou. Epa. Shhh. Ah. Aqui. Eu prendi o Spirit aqui, ó. E, mano, alguém pegou ele. Alguém soltou ele. Ou ele soltou. Pô, seu cavalo tá muito estranho, mano. Não sei. Ele tá arrastando o chão. Olha lá. Você acabou e veio? Ai. Ai, caramba. Viado. Nel, vem aqui, vem aqui. Tem um bagulho ali, ó. Olha lá, viado. O bagulho que eu falei pra você que apareceu pra mim. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Não é zoeira. Não é zoeira. Ele tá pegando seu cavalo. Olha lá, viado. Olha aqui na camada. Olha lá. Que isso, que isso? Que isso? Ô, ô. Ô. Sai da área. Olha lá o cavalo. Por isso que o cavalo tá com medo. Olha lá, olha lá. Ô, paluco. Eu falei que tinha um bagulho ali, ó. Olha o cavalo. Tá vendo? O cavalo tá doido, ó. Por isso que ele tava com... Bate-se... Ixi, arrancou até o cabreço do bagulho. Olha o jeito que ele tá, mano. Olha o jeito que ele tá. Ele tá morrendo de medo, mano. Mano, ele estragou meu freio. Ele cortou meu freio, mano. Mano, vocês viram? Foi bem aqui, ó. Mano, que saudade que dá. Vamos? Pra cá. Aqui, ó. Isso. Vou deixar ela dar uma galopadinha assim. Uma puladinha. Chama. Olha que gostosa dela, rapaziada. Só vai devagar. Aqui, ó. Pra cá. Isso. Vai seguindo a trilha aqui. Opa, não tropica, não. Tropica, não. Tá vendo? Ixi. Freou. Tá vendo? Que ela dá um galope gostoso. Só tem que saber andar com ela. Mano, e de verdade mesmo, rapaziada. Não é querendo me gabar, não. Mas na casa, eu sou um dos melhores caras que sabem andar de cavalo, mano. Porque se eu der essa menina na mão, mano, de qualquer um, eu quero ver quem anda. Eu vou gravar um vídeo, mano. Meus amigos andando no meu cavalo. Eu quero ver se eles vão ter coragem. O Thiago, mano. O Thiago não vai conseguir. Eu acho que quem vai conseguir é o Renato. O Renato consegue andar bem nela. Já tem a experiência. Mano, eu quero ver o coronado andando nesse cavalo aqui. Mano, não é um cavalo domado. É um cavalo, mano, bruto, né, menina? Ó o bruto, menina. É, papai. Cuidado de escorregar aqui, que senão vai melhor pra puxar o papai. Fica freio, freio, freio. Mano, ela não freia, velho. Tchau. Calma, menina, calma. Pra cá, pra cá. Mano, ó. Tá vendo, ó. Eu virando, ela não vira. Calma. Vamos voltar pra cá? Melhor, né? Vai que não escorrega. Não é pra correr. Desgrama. Calma. Calma. Calma, menina. Calma. Calma. Opa. Não, não. Ó, é isso que ela faz, ó. Ela quer voltar correndo. Então, calma, calma. Menina. Menina. Mano, ela não para. Ela é fervorosa, ó. Sangue quente. Fervo. Calma. Vai ficar de rédea curta. Rédea curta. É. Precisa prender, não correr. Calma. Aqui. Isso. De boinha. Aí, alivia. Isso. Opa. Aí, você vai domar o cavalo. Mano, ela é sangue quente, velho. Ela anda de boa, mas na hora que ela pega pra correr, não tem quem segura. Fala na água com ela. Eu vou ali embaixo. Dá uma galope com ela lá embaixo. Vai pegar na área de acordo aqui pra ela. Não, ela é fácil. Fácil. Ó, ela andando de lado, viu? Ela vai de ladão, filho. Ó, ó. Drift. Drift de cavalo. Ela é doida, mano. É difícil. Parou aqui. Aí. Menina, menina. Vai. 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 É, menina. Você pensa que é o quê? Ah. Shhh. Freou. Aqui, ó. Ô. Você tá doida? Ali um monte de gente, menina. Shhh. Ei, menina. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Friou, freou. Aqui, ó. Parou. Aqui. Aqui. Calma, bebê. Calma. Não precisa ser assim, não. Mano, você viu? Um monte de gente ali, mano. Ela faz... Ela começa a se rebuliçar. Ela começa... Ó. Aqui, ó. Shhh. Aqui. Fica aqui. Fica aqui. Ela fica, mano, muito doida. Ela, mano, começa a virar pra lá, pra cá, mano, pula. Mano, quase baixa nos outros. Então, isso aqui é um perigo. Mas eu sou o toque, né, cavalinho? Mano, eu quero ver um amigo meu que tem coragem de andar na menina. Eu não tenho. Você não tem? Tem nada. Tá doido? Rapaziada, agora é vez dos seis, hein? Quem quer andar? Meu filhão! Esse cavalo é doido. É doido, né, mano? Esse cavalo é doido. Mano, esse cavalo... Ó, ele não para. Ele não para, velho. Ó, mete a cabeça. Parou, alivia. Parou, alivia. Parou, alivia. Mano, é difícil de controlar, mas dá pra controlar, tá ligado? Tem que olhar, Thiago. Eu vou gravar um vídeo... Meus amigos andando no meu cavalo. É o cavalo novo. Vamos lá, Thiago. Quem é cowboy de verdade. Eu não sou. Eu não sou, não tive cavalo. Não tenho cavalo até hoje. É, mesmo. Eu dei uma voz de cavalo na minha vida, que foi no seu, que você deixou um pouquinho. É, mesmo. Só. Cara, esse cavalo... Você viu o jeito que ele fez? Fiaça com a moto nós ali. Ele, mano, ele... Eu creio de ela que você quebrou o meu tesla. Ele é doido, ele volta, esse cavalo. Mano, é muito engraçado esse cavalo ali, mano. É que eu tô acostumado de te vendo o Spirit. Aham. É. Mano, eu vou descer ali embaixo. Vou pegar uma aguinha com ele pra ver se ele molha as patas. Ele molha, Ueto? Tem medo não? E aí eu vou pegar aquela estrada de terra subindo pra me dar uma galopadinha. Vamos ver se ele galopa gostoso. Bora. Hum... De boinha, devagar nas pedras. Aqui, ó. De boinha. Mas esse cavalo não tem meio termo, velho. Bora, rapaziada. Descendo agora com o Spirit aqui. A gente vai pegar uma estrada de terra que tem vindo pra cá, que é bem fofinha e dá pra correr. Aqui no passo não dá pra correr muito porque tem altos relevos. E aí vai que machuca, né? Então, vamos pegar a estrada subindo ali. E pra gente pegar a estrada subindo, tem que passar pelo rio. E, mano, tem cavalo que não passa pelo rio. Vamos ver se a menina passa. É menino. É menino. Mano, ela quer voltar de todo jeito, ó. Ela fica querendo voltar. Ó a filha dela vindo. Mano, e isso é porque eu tô controlando o cavalo, ó. Se eu soltar a rédea... Tá vendo, ó? Soltei a rédea. Ó. Ela vira a cabeça. Ó. Olha o que ela faz, ó. 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 Ela querendo voltar lá pra cima, ó. Tá ligado? Ela não vai, mano. Ó. Tá vendo ela voltando? Ó. Voltando e correndo ainda. Ó. Ah. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ó, pra cá. Ó. Pra cá que você tem que ir. Fechou? Iê. Não é pra voltar. Vai descendo. Isso. Boa. Que é pião, papai. Que é pião. Bora. Não é pra voltar. Aí, rapaziada. Vamos ver se vai passar. Nossa, passou de boa. Chama. Aí, rapaziada. Chegamos aqui nesse trajeté. O que você tá fazendo, Zé? Vem pra terra. Mano, é muito difícil esse cavalo. Vem pra cá, menina. Aí, ó que gostoso, ó. Viu? Vamos ver o que ela quer fazer. Mano, ela quer voltar, ó. Vai pra lá. Vai. Vai, menina. Vai, menina. Vai. Não precisa correr. Ó. De boinha. Vai, menina. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, pega, ela é rápida, rapaziada. Vai pra cá, boa. Joga o buraco, isso, boa. Vai, isso. Chama. Opa, é isso. Calma, calma, calma. Freou, espera a Sofia. Sofia acompanhou, pai. Aí, ó. Mano, ela é rápida. Isso que eu gosto, queria galopar, né? Ó, tá até suando já. E aí, Lu? Queria galopar também? Fazia um tempinho que não galopava? Ficava lá só preso, né? Quer correr? Vambora, vai. Quer correr? Bora. Isso. Boa, boa. Chama. Mano, esse terreno aqui é muito bom pros cavalos correm. Boa. Chama. Uhul, vambora. Cavalo, mano, é muito massa. Chama, pai. Deu. Menina. Opa. Ah, papai. Ah, meninona. Ah, você é fera. Parou. Dá aquela respirada, você e eu. Olha, toda suada. Depois eu vou te dar um banho. Jogar uma aguinha pra tirar esse sal do C. E aí, menina, gostou também? Lua? Lua. Então vai embora. Aí, rapaziada. Mano, que voltinha gostosa com o cavalo. A lua tá voltando correndo. Você quer voltar correndo, né? Quer voltar correndo? Então vai, que a gente vai cansar, então. Quer correr? Vamos correr. É isso. Quer correr? Vamos correr. É isso que você quer fazer? Bora. Chama, pai. É isso. Bora. Bora. Vai. Vai. Bora. Calma, calma, que a gente vai cair, Zê. Você vai escorregar. Chama. Freia, 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 freia. Freia. Mano, ela não freia, mano. Eu tô puxando. Esse é o único problema dela. Ela corre, mano. Ela não quer parar. Ó, eu que mando vocês verem. Olha, ela não para. Vira. Vira. Ó. Ó. Repara. Repara quando quiser parar. Vira pra cá. Isso. Tá vendo? Vira de novo. Vira. Vira. Ah. Ei. Um. Parou. Freio. Parou. Pra cá. Menina. Você é boa, menina. Você é boa. Você só tem que parar. Calma. É que é o seguinte, rapaziada. Vou explicar porque eu acho que muita gente não sabe. Tem gente que já sabe. Enfim. Tá vendo a lua voltando correndo? Porque ela sabe que a casa dela é pra lá. Então, pra voltar, os cavalos, eles são assim. Eles querem voltar pra onde eles estavam, que é água e comida. Tá ligado? Eles têm um conforto ali. Então, eles querem sempre voltar correndo. E isso não é certo. Porque se eles acostumam a fazer isso, igual ela é acostumada, ó. Mano, se eu largar a rédea aqui, ela vai correr, ó. Ó. Ela corre, ó. Ó. Se essa rédea escapa da minha mão, qual coisa que aconteceu? Eu não seguro mais esse cavalo. Tá ligado, ó. Eu tô puxando, ela não freia. Ó. Freou. Então, tem que acostumar como? Voltar devagar. Se eu voltar devagar, ela fica mexendo a cabeça pra lá e pra cá. Menina. Vem. Então, basicamente é isso. Temos que pegar mais costume de andar com o cavalo. Dô mais cavalo aqui, ó. Ele é meio selvagem. Ó. Mano, freando, ela tá pulando. Ó. Virando cabeça. Calma, menina. Calma. É só um carro. Boa tarde. Mano, ó. Ela vai muito, muito ofegante. Eu não quero que ela fosse assim. Menina. Epa. Não. Se não. Se não. Se não. Vai ficar de rédea curta. Aqui, ó. 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 Mano. Não vai virar? Vamos, pera. Parou. Não vai parar? Pô. Tô com você. Vamos calmar. Respira. Não precisa correr. Tá bom? De novo aqui, ó. Rapaziada, eu tenho que domar esse cavalo. E eu não vou pagar doma. Vai ser eu que vou domar esse cavalo aqui, ó. Vai andar na linha. O meu? Você quer que eu minta ou quer que eu fale a verdade? Fernando. 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 O meu filho, acho que a gente confundiu com uma pessoa. O Léo? É. O povo me confunde com ele mesmo. Olha lá. É eu mesmo, Zé. É eu? Pode ir. Vamos tirar uma foto? Vamos. Vamos. E aí, beleza? Mano, só cuidado com esse cavalo que é meio maluquinho, viu? Deixa eu mudar. Ah, mudou. Peraí, peraí. Ai, meu Deus. Foi? Aí. Dá um salve no vídeo lá que você vai aparecer. Beleza. Então dá um salve. Dá um salve, ele tá gravando lá. E aí, beleza? Manda o povo se inscrever no canal e dá like. Ó, eu não paro de assistir o vídeo de vocês. Tchau, gente. Obrigada. Que isso? Aí, ó. Consegui parar o cavalo pra nós tirar uma foto. É coisa que é quase impossível que ele ficar pra lá e pra cá. Se colocar ele perto de uma grade assim, ó, ele já entende que é pra parar, entendeu? Se eu ficar brigando com ele aqui no meio da rua, ele começa a ir pra lá e pra cá, ele dá uma cabeçada num fã meu. Olha a repercussão que você ainda ia dar, meu Deus do céu. A pessoa se esse cavalo pisa no pé dele. Então, mano, tem que tomar cuidado. O cavalo é legal, é divertido. Mas tem que ter responsabilidade também, porque o bicho machuca, mano. Né? A lua é uma desgramada. Ela sai correndo, ó. Ela tá sem freio. Ela pode correr. Só que essa aqui quer correr atrás. Bom, rapaziada. Agora vamos chegar lá na fazenda. Acho que é um pouquinho mais complicado do que só subir. E agora pra descer, ela tá descendo fervorosa, ó. Olha ela brigando com o freio, ó. Tá vendo? Mas vamos descendo. Opa! Ela vai acostumar, mano. Eu tenho fé que ela vai acostumar. Ó, começa a frear, começa a virar a cabeça. Calma! Vai devagar. É isso. Bora pra fazenda. E, mano, meu cavalinho vai ficar bom. Olha, todo suado, ó. Vamos dar um banhozinho no C? Vamos dar um banhozinho no C? Ó, parou. Parou. Mano, vocês viram como que ela é, mano? Do nada ela vira pra lá e pra cá e pula em coisa. Meu Deus, velho. Calma. Aí, tomara que seja assim agora. Partiu, fazenda. Tá toda suada. Vai ganhar banhozinho hoje. Vai ganhar banhozinho, galera. Vai ficar boa ainda, Zé. Vai ficar boa. Rama, papai. Rapaziada, chegamos na fazenda. Olha o jeito que ela chega, mano, querendo voltar. Não, não, não. Calma, calma. É, mano, é assim que ela é, ó. Ó, é assim. Quando ela quer voltar... Mano, é muito arisca, ó. Ó, vou dar uma volta. Tá vendo? Aqui é pra rua. A gente vai sair. Quer voltar ou quer sair? Quer voltar, né? Então vamos voltar devagarzinho. Devagarzinho. Mano, olha o que eu faço que acontece, ó. Ó, tá vendo? Não é pra correr. Vai voltar. Vai voltar pra rua. Ó, calma. Não, não é pra correr. Fechou? Fechou? Vamos voltar devagarzinho, então. Devagarzinho. Devagar. Devagar. Vai ficar em rédea curta. Você, Zezé. Essa é a aprender. Aqui, ó. Mano, ela é muito arisca, véi. Ó. Ó. Se eu soltar essa rédea aqui, ela sobe correndo tudo isso aqui. E quem freia depois? Calma, calma, calmou. Você tá chegando. Calmou, calmou. Rapaziada, a vontade de sair correndo com ela aqui é muita. Mas como tem um monte de pedra aqui, vai lascar todo o casco dela. É como se você quebrasse sua unha. Imagina bem naquela partezinha aqui do ladinho que dói pra caramba. É a mesma coisa no cavalo. Então, ele não pode correr. Ó, é de acurta aqui, ó. Pronto. Acabou a mamata. Acabou. Chama, papai. Dominei o cavalo, Zezé. É, não muito. Por quê, mano? Olha se eu soltar, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Ah, ó, Elton. Calma. Se eu alivio, ela corre. Ó. Calma. Menino. É só aqui que ela faz isso? Ela quer que solte ela. É, eu sei. Manda nesse aqui, ó. Já anda, peraí. Deixa eu fazer ela aqui. Rapaziada, vocês viram que tudo foi bem. É, já viram, tá viram. Mano, você é muito boa. Mas pra voltar, irmão. Olha, você é... Mano, eu juro. Vocês viram comigo. Ela é muito boa. Elton. Ela anda bem. Ela galopa bem. Ela é muito, 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 muito top. De verdade, esse cavalo aqui, mano. É uma paixão de cavalo. De verdade mesmo. Eu tenho orgulho de ter ela. De ter ganhado ela. E eu acho que eu gosto também de ter ela, né, Elton. Que nós, tipo... Ela é do amigo meu. De muitos anos. Então, tipo assim, não tem como pegar o cavalo que é do Elton e falar, mano, é só meu. Não. É meio que nosso. Anda macio? Anda macio. Galopei com ela. Ó, fiz cansar. Mas eu galopei com ela ali na terra. Onde que dá pra galopar. Aí, aqui subindo, eu vim aqui, ó. Rédea curta. Não deixei ela subir correndo pra não machucar o casco. E pra ela também aprender que na hora de voltar, ela tem que voltar calma. Eu expliquei isso no vídeo também. Ela é agoniada. Ela quer vir. Enquanto ela tá vindo embora, ela quer vir rápido. Enquanto ela tá subindo, ela tá de boa. Virou pra voltar, ela... Ela quer... Aí, ó. Segura aqui. Falando pra ir devagarzinho. Mas, mano, o cavalo é excelente. Excelente. Você acha que alguns dos meninos aqui tem coragem andar com ela? Nem nada. Mano, ninguém nessa casa tem coragem andar com ela. Mano, agora eu vou falar outro cavalo top aqui, ó. Ali, ó. Quer ver? É, vai lá dar uma voz. Aí me fala. O que você vai achar do bichinho? Mano, tá vendo como eu sou... Sou peão, mano. Os caras me colocam pra testar cavalo. Vem comigo. Mano, então é isso, rapaziada. Mano, por isso que eu gosto de ter um cavalo junto com ela, eu tô. Eu ando, depois ele vai lá e cuida. Ah, que coisa boa. Mano, deixa eu dar uma botinha nesse cavalo aqui só pra dar uma analisada. Sabia que eu cuidei de ser, né? Dei banho no ser, né? Vamos ver como que você é. Essa peça ficou mais alta agora? Só não cutucar? Vou pegar a barriga e pula. Pula pra trás? Ele empina, eu acho. Deixa eu ver o cavalo do boto. Botão, eu tô pegando, hein? Mano, tô com medo. Nunca andei. Não... Pode de boa? Já deu um... Ele é como se você tivesse já com o negócio no pé aí, ó. Ele é muito... Caramba! Ô, é gostoso esse cavalo aqui. Vai galopar, Jim, vai. 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 Deixa ele galopar, não. Pega, peraí, cavalo. Peraí, peraí, peraí. Segura, segura. Opa! Aqui, ó. Vai embaixo. Deixa eu afirmar meu pé aqui, peraí. Deixa eu subir ali em cima e voltar, peraí. Acabou! É diferente. É. Ele anda até de lado também. Mano do céu! Solta a rédea. Fica com o pé longe da barriga dele. Fica com o pé longe da barriga, nego. Solta a rédea. Proxa a rédea. Proxa a rédea. Mas daí ele não paga, cara. Que diabo do céu! Não pode cutucar ele. Não pode cutucar. Peraí, que boi. Solta, proxa. Aê, aê. Vem pra baixo aqui, ó, mano. Pra baixo. Baixa a mão. Aê, curtinho. Que diabo! 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 maluco, tipo na hora que monta as vezes você pegar o jeito com ele ele é gostoso de andar eu entendi, rapaz Michel, feroz você tá doido, mano, esse cavalo do Boto aqui é muito bom, velho tipo, olha isso aqui, mano se liga irmão, muito bom Boto, parabéns pelo cavalo de verdade eu acho que ele só é um pouquinho meio arisco porque ele foi muito judiado, né mas, mano, andando andando com ele, mano o bichão vai pegar a manha cheguei aqui, cavalo do Boto mano, os cavalos já sabem onde ficam mano, o bicho é nervoso seguinte, vou deselar os bichos agora vou tirar a cela dele e da menina Sky, sai fora, Sky Sky fica mudando os pés dos cavalos, mano aí não ajuda vou jogar uma água nele porque ele soou bastante ô, ô, Boto o cavalo quando soa assim tem que jogar uma água, tá? hã? olha aí, Michel, ligada porque não tipo assim, não é dar banho tem que jogar uma água pra tirar o sal do cavalo sério? sim, porque senão o cavalo fica com sal no corpo igual a menina a menina tá ali eu vou deselar ela e vou jogar uma água pra tirar o sal do corpo e é isso, mano vamos deselar os dois cavalos e jogar uma água no bichão ó, todos os cavalos já estão aqui mano, vamos aqui, ó começar pelos pés já expliquei isso pra vocês, ó porque o cavalo tá com o corpo todo quente todo suado e aí, se você jogar água direto nele de uma vez é a mesma coisa que você tá jogando bola, tá ligado? tá com o corpo todo quente e aí você vai tomar um banho gelado você entra, mano, direto na água gelada não, mano você vai começando assim, ó pelos braços mano, coloca a bundinha coloca a perna o pé depois você coloca o corpo é a mesma coisa mano, ele tá com o corpo todo quente então vamos acostumando ele com a temperatura da água, ó até molhar o corpo todo tá ligado? vamos molhando aqui molhar aqui, ó pega a barriguinha estamos acostumando frescando o bicho tá frescando agora, ó olhando a barrigal do bagulho nossa, que delícia ai, que gostoso de banhinho ai, papai vamos embora vamos tomar banho é isso, bebê vamos jogar uma aguinha no bichão aí, ó pra lavar do outro lado passa você pega o bicho empurra a bunda, ó empurra empurra chama segura, meu filho segura, meu filho se não tem as mãos não entra não vai, bicho prende ele aqui pode vir vem não tem medo de água não tem medo de água não tem medo de água é, eu tô mole chegou a queimar a mão rapaziada ô, Elton, dá um jeito aí cabrou que é novato ah, você foi uma bunda mole deixou o cavalo sair fora rapaz, quando você queimar a mão você quer que eu faça isso? bem aliviado na mão aí, rapaziada mano, foi só jogado uma aguinha pro cavalo não ficar com sal no corpo e agora ele tá refrescado, né, Elton? olha o tra deles, papai aí, rapaziada refrescadinha agora vamos molhar o outro falando, ó é mais do Elton do que minha começou a pelar as patinhas é um cachorro termo pelo bichinho tá vendo? o cara pintando ali, ó na temporada passada tá pintando isso aqui vai, ô lixo, lixo ô, ontem não era você que na temporada passada ficou fiscalizando eu pintar? aham vai, Otário tá com a roupa limpinha, né? não, eu tô suado não, eu tô lavando os cavalos, Diado não, eu tô nem aí você tá sua, vim você tá quietinho Diado, eu fiz isso com você? pra mim jogar uma eu fiz com você Elton, você é peão, né? não, eu tô lavando os cavalos, Diado não, eu tô lavando os cavalos tô lavando os cavalos, Diado se eu tivesse, é à toa o caisseiro manda ou o rei do gato o caisseiro manda? não manda nada tem que lavar o quê? eu tô lavando os cavalos ô, Boto ô, Boto o Boto, tá lavando os cavalos dele? cadê ele? ah, não sei Boto sai fora, Renato não tá cumprindo ordem não, não vou lavar os pintar não já pintei a temporada passada nem é rei do gato eu não vou pintar não aí, Bruno brigarinho aí, ó creme a mulher vai dar um banhezão neles, né? olha o que é essa pata aqui não dá, é lancinha uma peitinha top chama, papai mano, então é isso, rapaziada os dois cavalos, então de banho tomado é, jogamos uma aguinha é isso, mano deixa os otários ali terminar de pintar a parede eu vou falar com o Boto que eu terminei de lavar o cavalo dele que perdeu a parede é isso, rapaziada vou deixar o vídeo pra quem você gostou deixa o like valeu, falou aí fui oi